Olá povo de Deus, a paz do Senhor, eu sou a cantora Maria Nilce Galvão e venho falar pra você da canção Barulho de Glória que nós estaremos lançando agora no dia 5 de fevereiro pela Amaz Music. Barulho de Glória é uma canção que o Senhor me deu em 2011, logo após o lançamento do meu primeiro trabalho, do meu primeiro CD. Tínhamos um anseio no coração de que nós pudéssemos falar do arrebatamento da igreja e o Senhor nos presenteou com esta canção. Ela é uma canção que fala de uma forma muito alegre, pra cima, vibrante, do grande acontecimento que será o arrebatamento da igreja, de Cristo. E em meados do ano passado nós conhecemos o maestro André Brandão e apresentamos pra ele essa canção. E pra glória de Deus ele fez uma interpretação linda, um arranjo maravilhoso, o qual vocês vão ter o prazer e o privilégio de conhecer. Assim como nós tivemos a alegria de cantar de uma forma muito alegre, que vai falar do arrebatamento deste grande evento que se aproxima. Então vocês vão entender o porquê eu tô falando que é pra cima, que é uma forma alegre falar do arrebatamento. E o desejo do nosso coração é que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua vida espiritual possa ser impactada através dessa canção. Que nós possamos ser despertados a ganhar mais pessoas, porque este grande evento se aproxima. O Senhor está às portas e a igreja do Senhor vai viver este momento. Ainda não aconteceu, então nós ainda temos tempo de ganhar mais alguém pra Jesus. Que Deus abençoe. Então aguardem aí, parulho de glória. Beijo no coração.